Fala galera, aqui é o Vênis, estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo eu vou testar o novo evento Bazar de Prêmios pra vocês, tá? Eu ainda não vi como tá o evento, quais são os itens dele, bora lá pro Bazar de Prêmios, eu não vi ainda como que tá, só aí a mesma, dá pra ver que tem alguns itens aí do Mundial, são 3, tá? São 3 skins do Mundial que veio dessa vez, então vamos olhar a promoção aqui e vamos ver o desconto, ó, 83%, ó, de 85, então tá muito bom. Então, aqui estão os itens, eu tenho quase 2 mil diamantes, acho que dá pra comprar bastante coisa, né? Vocês já podem ver que tem esse coração voador, ó, nunca voltou no jogo galera, veio aí no ano novo lunar de 2019, eu já tenho, né? Então acho que eu não vou nem pegar. Então, moedas diárias que a gente pode pegar, caso você não tenha muito diamante, é bom ficar juntando essas moedas, porque a loja de troca precisa de moedas pra trocar. É claro, os itens principais aqui, acho que vai ser um pouco mais difícil, mas você logando aí todos os dias, acho que são 7 dias aí no jogo, você pode pegar algumas moedas e trocar por algumas coisas aí, pelo menos. Então, bora lá galera. Então, dos itens do Mundial, eu só tenho esse aqui, né? O pacote Espírito Dourado, que deu de graça, então eu vou pegar o vermelho, é, já que o vermelho que eu não tenho. Depois eu vejo se eu vou pegar o azul também. Bora aqui, continuar vendo, deixa eu ver o que tem mais de bom. Mochila aqui dos Agentes Cósmicos. Pegar caixa também, deixa eu ver qual caixa que eu queria mesmo. Essa aqui com certeza eu vou comprar, porque eu ainda não terminei de melhorar a minha AK. Vou pegar essas caixas, deixa eu ver, vou pegar mais 5 aqui também. Nem lembro mais quanto que falta, mas eu vou pegando aí. Vai, vamos continuar. Aqui, ó, essa máscara também, né? Máscara Rania, alguma coisa assim. É, eu não, acho que eu não tenho ela também. Troca de nick, ó, troca de nick barato. Vamos pegar aqui também, galera. Deixa eu ver se dá pra trocar por alguma coisa aqui na loja. Vocês vão olhando aí o que vocês podem trocar depois na loja. Eu não sei o que eu vou trocar ainda, deixa eu continuar aqui. Eu fui olhar a caixa que eu queria, eu queria essa aqui, ó, da Estrela Vermelha. Então, bora pegar também. Eu queria pelo menos ou a skin da Machete, ou a skin do Bastão lá, que é bem, bem top, né? Gelo do Natal já tenho, emotibangra também já tenho. Deixa eu ver, eu vou pegar o pacote aqui, Raposa Mágica também. Esse daqui eu não tenho ainda. Bora pegar também. O que mais que eu posso pegar? Vou pegar mais dessas caixas, né? Nunca se sabe se eu vou pegar ou não. Então, bora pegar mais dessas caixas. Não tenho ainda essas armas evolutivas, então não vou nem pegar. Hum, essa calça, acho que faz conjunto aqui com a camiseta, né? Nem sei se é bonita a calça. Hum, acho que eu não vou comprar não. Quer dizer, eu vou comprar sim, vai. Eu não sei como que é a calça ainda. Vai, vamos pegar o emote aqui. Esse emote eu não tenho ainda. Hum, o que mais? Hum, esse pacote aqui, será que pega o Anjo Sombrio? Você vê que ele volta sempre, né? Vou pegar esse pacote mesmo, vai. Espírito Índigo, né? Esse Índigo aqui eu vou pegar também. E a mochila Agentes Cósmicos. Pronto, peguei também a mochila Agentes Cósmicos, que eu não tinha ela também. Então, é isso galera, peguei esses os itens, vamos ver, na troca. Nem sei quantos diamantes eu gastei, uns 1.200, né? Mais ou menos. Bom, vamos ver o que eu posso trocar. Olha a panela melancia, não tenho ela. Acho que eu vou pegar. Queria ela há muito tempo aí, só que aí eu não tenho até hoje. Acho que eu vou pegar sim ela. Essa aqui é qual caixa mesmo? Caixa de ferramentas. Ah, tá, caixa de ferramentas. Então, tem essa grosa também, salteadores. Então tá, vou pegar a panela melancia, já que eu não tinha ela. O que mais que eu pego aqui? Pedra de evolução, acho que eu vou pegar pedra, né? Vou pegar pedra. Ó, tem esse tênis aqui também, sapato de jazz moderno, que inclusive tá na caixa de ferramentas, eu acho. É, acho que eu vou trocar mesmo. Não sei se vou trocar a grosa ou... Ah, depois eu pego a pedra de evolução. Acho que não vai dar pra trocar pela pedra. É, não vai. Quem sabe no login aí. Ou se eu comprar mais alguma coisa depois. Aí eu posso juntar mais moedas e aí depois eu troco pela pedra de evolução, tá? Aí tem o projeto, já que eu não vou pegar mais nenhuma skin da incubadora. Então, não vou nem pegar o projeto. É isso, é isso. Gostei aí do evento, galera. O evento tá muito bom. Bora ver tudo que eu troquei agora. Hum, já sei o que eu vou fazer. Se eu não conseguir ainda melhorar a minha caixa, aí eu volto aqui. Então, é a primeira coisa que eu vou fazer. Ah, não, não é aqui. É nas caixas. Bora lá, nas caixas que eu não abri ainda. Então, aqui ó, eu tenho 15 da caixa. Eu vou abrir tudo de uma vez. 5, 7, 6, nenhum... Ah, não, 10 ali, 9, 9. Vai, vamos lá ver as outras caixas. Comprei essa aqui, né? Vamos ver se eu consigo algum item daqui. Não tem nada, ó, nenhum item daqui. Então, bora lá, vai. Eu vou começar de abrir 1 em 1 até 15. Depois eu abro 10 de uma vez. Depois mais 5. Vai, deixa eu abrir já 10 de uma vez. Vai. Hum, só toque. Sapato. Só peguei o DJ maluco aqui. E 5 de uma vez também. Hum, nadinha, galera. Então, não vai dar pra trocar por nada também. Acho que é essa caixa que eu vou trocar. O que mais que eu consegui? Qual era a caixa que eu tinha comprado? Era só essas duas? Acho que era. Foi tão rápido que nem deu pra perceber que eu peguei. Ah, é 25 pra trocar. Então, eu já vou pegar na troca, né? Já não consegui ali. Então, eu vou pegar na troca. Que eu acho que tem nas moedas também. Então, eu vou pegar pelas moedas. Cadeira. Por isso que é bom, né? De guardar um pouco, ó. É 15 moedas. Abrir a caixa. Ah, não. Vou ter que abrir mais uma. Abrindo aqui a caixa. Estrela vermelha. E... Ah, eu sabia que eu ia conseguir alguma coisa. Ó, o pacote é o da Sônica. Acho que eu não tinha ele. E ainda acho que preciso de mais um token. Deixa eu ver aqui. Preciso de mais um token ainda. Agora vai. Abrindo a caixa aí. Mais um token. Então, vamos pegar... Eu acho que vou pegar a machete aqui. Não, aqui é o taco. É, o taco eu acho que é mais bonito. Não, os dois é bem bonito, na verdade, né? Então, por enquanto, vai ser o taco mesmo. Porque eu vou pegar o taco guitarra. Gostei demais. Então, bora aí pegar. Vou ter que equipar rápido aqui. Então, agora vamos ver o que mais... Aqui, ó. Coleção. Acho que eu comprei a mochila, né? Agentes Cósmicos. Cadê ela? Tá aqui. Eu não nem... Ah, eu não tinha, não. Não tinha essa mochila. Acho que ela veio por recarga, né? E aqui está a mochila Agentes Cósmicos também. Nossa, bem grande ela, hein? Eita. Acho que eu já usei ela aqui também. Então, emote. O emote aqui que eu não tinha o... Aqui, ó. Com a poeira. Aí, ó. Bem top esse emote. Trap. Faz tempo, hein? Que veio. Eu não tenho até hoje. As armas agora, ó. Acho que já dá pra melhorar, cara. Tá no nível 5. E agora dá pra melhorar pro nível 6, ela. Aê. Agora sim. Agora sim ficou bonito, hein? E aí depois falta o nível 7 mesmo pra pegar o emote. É, tô atrasado nisso. Eu vou pegar o M1014 ainda essa semana. E eu tô ainda melhorando minha AK. Bora lá os pacotes agora, né? Até quase esqueci deles. Mas tá aqui, ó. O Onda Sônica que eu consegui agora. Bem bonito o pacote. Veio no Diamante Royale, né? Onda Sônica. Tem também aí, ó. O Espírito Escarlate. Acho que eu vou até usar o cabelo bem top também. Tá vendo o pacote, a máscara. Aí eu venho top pra esses pacotes. Voltou tudo de uma vez. Ainda amanhã. Acho que é amanhã. Vai voltar mais um. É, não sei se é amanhã. Não, não é amanhã. Num Royale Especial. Não lembro muito bem, galera. Aí tem o Raposa Mágica também. Bonito também esse pacote. E o Espírito Índigo também. Acho que eu não vou abrir esse por enquanto. Vou ficar usando o vermelho depois. Cartão de troca de nick, né? Acho que eu vou precisar aí. Caso você queria também tá. Tá barato, não tá no desconto máximo que pode ter. Mas tá barato já. Acho que já vale a pena. Ah, o calça que eu peguei. Bem simples, na verdade, a calça. Aí a camisa, pra quem queria ver ela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aqui tá a camisa. Se eu não me engano, ela só é masculina. Deve ter uma versão feminina também essa camisa. Que é o coração voador. Bem bonita, hein, galera. Essa daqui é mais bonita, eu acho, que é depois de horas. Então, ó. Que bonita essa camiseta, né? Então, camisa, quer dizer. Esqueci de mais dois aí também. Que foi a Grosa Salteadores que eu comprei. Não tinha nenhuma skin da Grosa com efeito e tal. Aí eu acabei comprando essa daí. Que é bem bonita, né? Essa Grosa Salteadores. O taco também. O taco da guitarra. Tem a Bate personalizada. Acho que vou até usar ele também. Fica melhor, acho que nas costas, né? Nas costas fica melhor. Fica na mão, assim. Mas nas costas eu acho que fica até melhor. E a panela melancia também. Uma das panelas mais bonitas do jogo. Acho que ela fica... Acho que a panela granizo é até mais bonita. Fica no segundo lugar. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das novidades. Se você gostou, já vai deixando aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau, galera. Até o próximo vídeo.